Desde 2012, a exposição Diálogo com o Tempo viaja por diversos países como Alemanha, Finlândia, Suíça, Singapura, Taiwan e Israel. A mostra que aborda a questão da longevidade em toda a sua complexidade aterrissou também no Brasil há um mês na Unibis Cultural. Veja na reportagem como essa exposição científica e internacional está alinhada ao trabalho do envelhecimento ativo desenvolvido pela Unibis há três anos. Seja bem-vindo à exposição Diálogo com o Tempo. É uma exposição que fala sobre longevidade e tem como objetivo criar o diálogo entre as gerações e fazer a gente refletir um pouco sobre o nosso futuro. Com olhos atentos, jovens estudantes da Unibis assistem a um vídeo sobre as mudanças que ocorrem no rosto de uma menina com o passar dos anos até o envelhecer. Em poucos minutos, a jovem já é uma idosa. Em seguida, eles se sentam em volta de uma mesa e escutam interessados as palavras do Sr. Chiu, que aos 75 anos é um dos monitores da exposição. Aos poucos, todos vão se conhecendo melhor e os jovens contam como imaginam que estarão na velhice. Eu achei muito bonito a voz ensinando a filha como cozinhar e tudo mais, que eu acho muito importante que quando você acaba envelhecendo você tenha muita experiência e passe a experiência para os seus netos, se divertir com eles, eu acho isso muito bonito. Em outra sala, os jovens vivenciam diferentes dificuldades que as pessoas enfrentam na terceira idade. Abrir a porta com a mão trêmula, subir degraus com pesos nas pernas. O objetivo da exposição é estimular o diálogo intergeracional, quebrando barreiras e preconceitos. Para nós, assim, é muito importante participar como guia dessa exposição, porque mostra que todos nós que fomos selecionados como guias, em primeiro lugar, a idade. Nós temos acima de 70 anos de idade. Em segundo lugar, mostra que nós estamos ativos. Em terceiro lugar, mostra que nós estamos saudáveis para praticar esse tipo de atividade. Está sendo muito gratificante para mim, chegar nessa idade, eu estou com 79 anos e é uma experiência maravilhosa. Quando eu fui chamada, eu me senti, assim, uma jovem sendo selecionada para um emprego. E não é nada disso, é um prêmio da vida. A gente tem que aproveitar a vida ao máximo e saber aproveitar o tempo. E o que você achou do guia ser uma pessoa da terceira idade? Achei muito interessante também, porque mostra como ele se sente, né? Eu gostei muito porque ele mostra que os idosos é uma fase muito importante na nossa vida, né? E cada atividade fez abrir os olhos que os idosos são importantes. E não é só porque você é aposentado que você vai viver parado. E eu gostei muito. Eu estou gostando, divertido em entender como os velhos se sentem, como é andar com esses pesos para eles. A exposição, Diálogo com o Tempo, que fica na Unibis Cultural até 13 de outubro, mostra o envelhecimento como um processo natural e que, dependendo das escolhas pessoais, pode sim ser uma fase longeva e feliz. A Unibis Cultural começou com essa exposição faz um mês, mais ou menos, e só vem firmar o trabalho que a gente faz com os idosos lá na sede, no Bom Retiro. Aqui os jovens, ou até as pessoas de meia-idade, vão perceber como é viver a terceira idade. É uma experiência incrível. Eu acho que vale a pena todo mundo passar. Lá na Unibis Social é o que a gente vive diariamente, com o envelhecimento ativo, onde os idosos todos os dias fazem muitas atividades. Eles pintam, eles cantam, tem aula de dança, onde é respeitado o envelhecimento, da forma que cada um vive esse envelhecimento. A Unibis disponibiliza diferentes programas de auxílio às pessoas idosas no bem envelhecer. O Centro de Convivência é destinado ao público da terceira idade, com perfil independente. Já o Centro Dia, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, referência na cidade de São Paulo, acolhe idosos dependentes e vulneráveis. Nos dois núcleos, a instituição realiza atividades para estimular a parte motora e intelectual dos idosos, promovendo também apoio e suporte emocional. Estou muito bem aqui. Encontrei até novas amizades aqui. Venho duas vezes por semana, eu me sinto emocionalmente menos só e menos trágico. Eu me sinto feliz. Aqui é a casa da gente. A gente faz muita atividade, ginástica, crochê, como eu estava fazendo. Aqui a gente vê gente, às vezes tem passeio. É outra vida, eu adoro aqui. A Unibis ainda administra, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, dois residenciais, um em Pinheiros e outro na Vila Mariana, provendo moradia digna, confortável e segura para pessoas da terceira idade que precisam de atendimento integral. As ILPIs, instituições de longa permanência para idosos, abrigam 60 idosos ao todo. Eu nasci na Romênia. Cheguei no Brasil em 1964. Eu fui muito apoiado pela Ofidas, que foi antes da Unibis. E ultimamente eu não conseguia mais viver em casa sozinho. Graças à Unibis, pelo menos hoje, eu tenho uma vida digna de um sujeito que nem eu, que tenho 70 anos de idade. Eu tenho vários problemas de saúde, gasto na rótula do joelho, então eu tenho que ter por prótese e vou ter que fazer essa cirurgia. E a minha assistente social da Unibis achou que para mim seria melhor vir aqui para a LPI, porque fazendo a cirurgia eu teria quem cuidasse de mim, como eu estou tendo, estou sendo muito bem tratada aqui e eu estou gostando daqui. Legenda Adriana Zanotto